Eu sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da aurora Quero morrer numa batucada de vamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de vamba Na cadência bonita do samba Eu sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da aurora Eu quero morrer numa batucada de vamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria